Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem tá falando é o Carlinhos do Fiat 147 Porém, estamos dentro da nossa HRzinha, nosso ganha-pão diário aí E estamos literalmente agora montado na nave! Cê tá vendo? Ó a cor do cinto! Nossa galera, cês não tão entendendo Tamo montadão aqui Pirando, mano! Ó o japa, ó o japa! Cê é louco galera! Pra você que não tá entendendo, corre nos vídeos anteriores aí Porque nós montamos a nossa HRzinha no padrão Hot Wheels Como assim Carlinhos? Sim! No padrão Hot Wheels! Tanto no apito, no barulho, apesar que ela já tinha barulho né? Mas agora o pente na turbina tá chique demais! E tamo como? Se liga galera! Sofazão, cama, somzão instalado Aliás, estamos indo instalar esse som Meu Deus do céu, mano! Ó, climatizador, teto preto, coluna feita, volante feito, coifazinha, porta-documento, ó! Porta-documento e carteira, personalizado Hot Wheels Pra quem não sabe, nossos bancos também estão personalizados no padrão Hot Wheels Galera, pra você que não tá entendendo, volta a dizer, corre nos vídeos anteriores pra vocês se enterarem aí nos nossos conteúdos diários, tá? Todo dia, às 14h07, tem vídeo novo no nosso canal Seja muito bem-vindo, você que veio ao nosso canal Decorrente HR, conteúdos da HR, seja muito bem-vindo! Você que veio pelo Fiat também, você que veio por causa dos cachorros, porque agora a gente tá com uma Dalmata e uma American Bulli E os nossos famosos tombalatas, seja muito bem-vindo também! Bem, então galera, conteúdo aí muito legal, a gente dando rolê, indo lá no Fernando da Impacto Sound Porque estamos sem som na HR, porque acabamos de pegar da JJ Tapeçaria, da Jennifer e do Jack, né? Estamos sem som nenhum nessa HR Estamos indo lá no Fernando pra gente fazer a instalação, daquele jeito, daquele modelo, pra ligar esse paredão Colocar a luz de LED aqui atrás, pra alumiar todos esses adesivos Porque ela já tem já aqui embaixo, olha que legal, no pé, o LED aqui do pé E a gente vai colocar agora aqui atrás, pra deixar naquele padrãozão quando estiver viajando na noite aí pelas estradas do Brasil Porque também eu fiz esse sofá cama por esse motivo, eu viajo muito E trabalhar, e ter que descansar, ficar sentado do jeito que eu estou Na boa, galera, ninguém merece, cara Viajar horas e horas e horas, e a gente ter que estar no trecho aí, dormir um pouquinho Pra continuar na rodagem, ter recorrente ao horário, cumprir horário pra cliente Não é fácil Porque também, eu estou falando isso Porque o meu trabalho, eu trabalho muito com entrega de urgência e emergência, tá? Você que não sabe o que é isso, são entregas mais rápido do que Sedex 10 de uma certa forma É coletando o material seu, né? Ou coletando o material dos meus clientes E levando, enfim, pra pontos bem longe de São Paulo Exemplo, Canoas, Horizontina, Catalão, Rio de Janeiro, BH, Floripa, Curitiba, Brasil inteiro, né? Então, você que vê uma HRzinha com adesivão de um Fiat 147 atrás Opa! Chama na buzina, porque sou eu, tá? Se Deus quiser, vamos estar lançando aí, em breve, o mais rápido possível Um lameirão pra essa HR E eu vou querer a sugestão de vocês, lá no nosso Instagram Como que a gente pode colocar, fazer esse lameirão, beleza? Vamos escolher junto como que vai ser esse lameirão? Vocês me ajudam lá? Fortalece a gente lá no canal, também lá no Instagram É o mesmo nome daqui do YouTube Abordo do 147 E não deixe já de curtir, compartilhar Se inscrever aqui no nosso canal Deixar um comentário bem legal Porque isso ajuda bastante aqui E também lá no Instagram Com engajamentos E, meu, pros vídeos bombar E muita gente vê os conteúdos aí Que a gente vai postando diariamente Todo dia, às 14h07 Beleza? É um vídeozão rápido A bordo da HR A gente indo lá no... Estamos indo lá no Fernando Da Impacto Sound Essa é a visão do motora E é isso Bora que bora Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado da tapeçaria Porque agora vai vir aquele som maroto E pesado Pesado Porque o som dessa HR aqui Não é por nada não Vai dar o que falar Também Além dessa linda tapeçaria aqui Que, ó Sem comentários Só elogios Obrigado, Jack Obrigado, G JJ Tapeçaria, galera Fica a dica Beleza? Olha nos vídeos anteriores A gente pegando essa HR Pra vocês entenderem Como ficou Exatamente Cada pedacinho dela Beleza? Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Chama!